Porque tem post compartilhado de traficante na cadeia. Só quem não curtiu foram os pleibas do DF, que ficaram sem um fornecedor, sabe aquela droguinha, droguinha gourmet, sabe? Que dia foi isso? Foi, você vai saber agora, você vai saber agora que dia foi isso. Então, eles estavam vendendo droguinhas gourmet pelas redes sociais. Mas se esqueceram que a polícia também tem internet, gente, a polícia também tem internet. Mas a fita completa, nem precisa do wi-fi do vizinho, porque você vai ver aqui. Então, põe na tela a diretora. O programa que chega junto e mostra tudo para você está hoje no Gama, onde um traficante de drogas sintéticas foi preso depois de uma intensa investigação da polícia civil aqui da 20ª DP do Gama. Os detalhes eu te conto agora no seu DF Alerta. Os policiais receberam a informação de que esse homem, Erickson Arcanjo, anunciava essas drogas em uma rede social. Em seguida, ele fazia o serviço de teleentrega. O usuário não tinha nem o trabalho de sair da própria casa para ter acesso a esses produtos. Os policiais aqui da sessão de repressão à droga receberam a denúncia de que o suspeito estaria vendendo drogas por aplicativo de celular, por Facebook e fazia entrega em domicílio. E, diante disso, eles foram para a frente da residência do suspeito, fizeram a campana e, em determinado momento, eles viram o suspeito saindo com o objeto na mão, entrando no carro. Então, eles acompanharam o carro e realizaram a abordagem aqui no setor central do Gama e, dentro do veículo, foi encontrada uma porção de maconha, uma tesoura com resquícios de que havia sido usada para cortar a droga e uma balança de precisão. Só que ele disse que na casa teria muito mais. E, chegando lá, os policiais encontraram 250 comprimidos de êxtase, além de 25 selos de LSD, poções de maconha, uma balança de precisão e R$ 8 mil em dinheiro. O suspeito já tinha sido preso por essa delegacia há dois anos atrás, em razão do mesmo delito de tráfico de drogas. Erickson Arcanjo, que é morador do setor leste do Gama, foi trazido, então, para a 20ª Delegacia de Polícia no Gama, onde ficará à disposição da Justiça. DF Alerta, a verdade sem caô.